Tudo em nossas vidas são bases, beleza, firmeza e sempre ter os pés no chão Talvez amor seja poder olhar pros nossos irmãos e ver a alegria estampada em seu semblante Talvez amor seja sorrir a todo instante Talvez amor seja poder cantar Felicidade, cantar, cantar, cantar Felicidade, cantar Felicidade, cantar, cantar Felicidade, cantar Se eu viver para sempre e meus sonhos vêm Minha memória de amor serão Talvez amor seja 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 Eu estou em choque Eles cantam muito São lindos A gente vai pra um break comercial E a gente volta com o Fat Family Com Nara Costa Pra gente se divertir nesse programa que é nosso Não sai daí, a gente volta já já Não sai daí, a gente volta já Será que eu estou magra Ou engordei Será que eu sou feia Será o meu papel Caixa Preta Voltamos Aqui com Caixa Preta Nossos convidados Daisy já está a postos com Nara Ela foi a escolhida entre os irmãos Não sei o que ela aprontou Pra participar da Caixa Preta Mas aguarde, espere Vai se preparando que eu vou dar um recado Pra você que está em casa Prontos para o juramento Caixa Pretisco Nara Pronta Daisy Prontíssima Vocês juram Responder as perguntas da Caixa Sem pestanejar Sim Sim E vocês Sim Então pronto Então danou-se Então danou-se Agora e vocês, meu bem Os irmãozinhos Lindos O que que ela fez? Ela botou o cachorro Pra correr atrás de vocês Ela afogou alguém na piscina Ela roubou Não Nunca Ela é a caçula Ah Então sempre se dá mal, né? Mas vocês também não vão escapar não, tá? Vamos lá Momento incrível Vem ela Com vocês Aê Quem começa? Ih, ficou difícil Já eu não, pelo amor de Deus Uma empurrando pra outra Então é assim Adoleta Nara, costa Joga o dado, meu amor Vai, vai, vai Vai, força na peruca Ai Ih, caraca é O dado não tem motor Caiu espontaneamente Essa aqui, por exemplo, é da Astrid É do Leão É do Leão Lobo A loucura Eu quero começar com a chamada da Escolinha da Professora Pretinha Porque, meu bem, decorar o nome de todos é impossível Vamos lá Que eu quero... Que aí, ao falar, eu vou falar coisinhas Vamos lá Sidney Presente Metalúrgico Sim Pinta Pinta Abstratos Também Me conta sobre isso É, na verdade, eu sempre tive um contato com um desenho Desde pequeno, a minha mãe até guardou Que incrível Um urso que eu tinha feito, acho que eu tinha uns 3 anos de idade Algum tempo até tava guardado, né? Ou seja, a gente pode, sei lá, quando a gente for para, né, perto do senhor Tem um Picasso aqui na família A família vai viver com os seus quadros Na verdade, eu sempre gostei de me aproximar de tudo que se relaciona à arte Desde a música Que incrível Que bom A música foi o que mais me chamou a atenção Mas eu desenhava até o meu próprio E essa coisa de ser metalúrgico Metalúrgico Afiava ferramentas A gente tá vendo, meu bem? Mexia contorno, fresa, retífica, solda, enfim E hoje em dia, se der um treco em casa, tem que... consegue? Se tiver no meu alcance Você vai lá e... Eu faço Até com madeira, eu gosto muito de mexer com madeira Gente, eles tão tão sérios aqui, que eu tô quase indo beliscar Bum Aê! Ó, cambada É assim que eu gosto, a exata Igual a mim, eu amo essas pessoas Eu me sinto um pouco da Fat Family Quando eu tava um pouco mais gordinha, eu falava isso pra vocês, né? Que eu me sentia Nara Costa, por exemplo, inserida assim no contexto, passa Eu estou... Eu estou fazendo parte agora do Fat, né? Não é? Vinha até assim no pretinho básico A roupa, menina, ela tá igual, idêntico, como diria na Bahia Vamos lá, Celinho O próprio Criador de porcos Criador de porcos Como assim? Você cria porcos? Não, eu era criador Ah, você era? Não cria mais? Não, não, eu era não O que você fez com os bichinhos? Na verdade, na verdade Olha aí Olha o que eu fiz com os bichinhos Não é? Botaram pra assar e... É que na verdade Que na verdade Quando eu era pequeno Tinha uns oito anos, aproximadamente Teve uma festa na firma onde meu pai trabalhava Que eles faziam festa de final de ano Então se levava a família, né? Entendi E num campo de futebol cercado Eles soltaram um leitãozinho todo encebado Pra as criançadas pegar E eu fui o felizado E foi lá e pegou Exatamente E na época, meu pai achou que aquilo lá era um sinal pra ele criar porcos Ah, e vai ver que era mesmo E ele começou a criar porcos Rendeu coisas boas? Ou seja Nós chegamos a ter 500 cabeças de porcos Rendeu coisas boas Rendeu coisas boas, né? Tanto é que o carro comia torreza que nem pipoca, né? Só pra relaxar Não, mas sério Eu já vi os pais de vocês em programas de TV Eles são super magrinhos, assim Elegantérrimos Pessoas digníssimas De uma energia e um astral, assim, ímpar E vocês, enfim, né? São mais cheinhos O que que vocês acham que é isso? Um ficou mais cheinho e os outros quiseram imitar? Qual foi o carro? A gente sabe o que que foi A gente sabe o que que foi O pai e a mãe tirou da boca deles pra dar pra gente É mesmo Mas é que minha mãe batia ovo de pata com ovo maltinho Com as coisas, leite condensado, sabe? Ai, meu Deus Aí depois... Aí tem que parar com isso É, pois é Aí foi a outra É porque eram muitos filhos Não tinha plano de saúde Essas coisas Então, olha lá Era vitamina pra vitamina Pra não ficar doente Pra não ficar doente É E Sueli, você foi ser enfermeira? Por quê? Não foi? É a Celinha Eu sou a Celinha Ah, você é a Celinha Ah, a Sueli é a enfermeira Ela tá exercendo a função Tanto que ela... Ela tá exercendo a função Eu tô falando que eu tô falando Então... Você acertou Você acertou Tá tudo igual, meu bem Não, mas você acertou Você acertou A Sueli realmente é enfermeira Você acertou A Sueli só errou a pessoa Ah... Por que a Sueli? A Sueli fica em casa agora Cuidando do nosso pai Ah, tá Mas peraí, peraí, peraí Sabe por que que eu fiz essa confusão? Porque uma vez eu estava assistindo Um programa de TV Não... Eram vocês E não tinha você No começo do... Do... Era a Sueli É porque o cabelo... Não tinha a Sueli Ah, não tinha a Sueli É... Aí ela entrou Ela entrou depois E saiu? Não Ela tá de licença Ah, pra cuidar É... O médico só deixou Porque ela ficou Ela só deixou meu pai ficar em casa Porque ela é enfermeira Então ela ficou Cuidando dele Ah... Ele colocou um marcapasso Entendi Ah, eu soube Mas ele, glória a Deus, tá bem, né? É, glória a Deus Tá melhorando Que bom, que bom Então, desculpa, Celinha Imagina, a irmã É, parecida Não é? Então vamos lá Não, Celinha, você faz solo de música no escuro? Como é isso? Tá escrito aqui Tá escrito aqui Quando a gente vai gravar o CD, alguma coisa assim Ah... E tem algum solo Aham Meu No CD No disco Eu prefiro Ficar no breu Ficar no escuro É Sem muita gente no estúdio Gente, cada um com as suas manias, não é? É O que a gente vai fazer? Simone Ah, meu Professora Desenha Usa lente de... Cadê? Tira o áudio Não, eu não tô hoje bem Não tá bem? Quer dizer, eu tô hoje com uma lente escura, que meu olho é azul Ah... 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 Toca aqui Sente aí o toque Você tem dois filhos I know Não? Ah... 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 Olha aqui Vocês acham que cabeças vão rolar no programa hoje? Você acha que eu tô confusa? Você que tá levando a culpa, né? Não, meu bem Olha... Simone Simone Professora desenha Lente azul Dois filhos Uh... Olha, é o Preta Acho que eles estão armando com você Gente, mas tudo bem As pessoas falam que eu sou isso Que eu sou aqui Tudo mentira Tudo mentira Tudo mentira também Você tem dois filhos? Eu, Kátia Kátia! Kátia! Uf... Uf... Gente, me ajuda Hello? Mas esses dois filhos existem Quem mandou Paris? Gente, pra cá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sueli que tá em casa Oito Tem Sônia Nove Que saíram daquela senhora Magrinha, bonitinha, fofinha Não, gente Vocês têm uma missão aqui na tela Vocês estão ligados? Vocês estão ligados? Vocês estão ligados? Que é cantar e fazer... Faz aquela coisa que vocês... Eu adoro Porque eu amo vocês Vocês são estourados Precisava que vocês viessem ao meu programa Nara Eles cantam, adoram música gospel E tem uma coisa que eles fazem Uma coisa juntos, assim Faz pra gente, pra gente ver Que é incrível Eu vou ficar assim, vai Não, peraí Eu sou um pilgrim A pilgrim A pilgrim Uma hora É Que será Não, poraí Que será Não, poraí Não, poraí Não, poraí Uma hora Tira Não, poraí Tira Amém. 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jesus abençoe vocês Vocês têm uma missão aqui na terra É importante que vocês saibam disso Não é à toa que de um pai e uma mãe saiam tantos seres talentosos E com esse amor que vocês transmitem cantando Impressionante, impressionante Palmas Obrigada Obrigada Chocada Agora, pra refrescar o momento Porque a pessoa tá tensa, chorou Eu fiquei segurando a emoção pra não borrar a maquiagem Tudo pela utilidade A emoção não pode chegar A outra se... Mas ela não pensou O seu rímel é waterproof Incrível, incrível, incrível Vamos agora ouvir A gente faz tempo que a gente não escuta as mensagens do Alô Band Aqui na Band tem um sistema maravilhoso Que você liga, ó Pra esse numerozinho que tá aqui na tela Você deixa uma mensagem pro seu artista preferido E as pessoas deixam mensagens hilárias pra mim Eu não ouvi dessa vez Porque é surpresa Então, vamos lá Alô Band, quero ouvir Preta Gil Aqui fala Marisa Cavalcante da Albuquerque de Araújo De Teresópolis, Rio de Janeiro Gostaria de saber que traço de sua personalidade mais se assemelha a... A foto do marido de Deise, tá, meu bem? Eu e meu marido, ó Ele é jogador de futebol Tá? E aqui... Mas joga fora do país Joga fora? Ou joga fora, Annalise? Ou joga fora, Annalise? Ou joga... Né? Joga, 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 joga fora Ele joga fora, né? Ó, aqui são as criancinhas Ou seja, é o Mini Fat Family É Eles todos aqui vão herdar dos pais É O dom que Deus deu Dá a voz de cantar e vão, ó Esse aqui já tá pronto, né? Já tá Então, essa aqui é a Daniele Vamos lá Daniele do Sidney Essa aqui e essa, a Nila As duas são do Sidney Ai, que coisa de mamãe E aqui o Denner, que é o da Sueli Que ela não veio e tá cuidando do papai Sueli, um beijo, papai Um beijo, fique bom, rápido Pra, enfim, tá aqui com a gente Esse aqui é o Celinzinho Do Celinho O Celinzinho Igualzinho pra dele É comédia Eu trouxe ele aqui Porque você chora Essa é a Nila do Sidney, já falei Essa é a Diana da Kátia Nossa E o Danielzinho também da Kátia Diana e Danielzinho Nossa, eu já queria dar dois filhos Pra você E essa é a minha, a Thalita Thalita, beijinho de titia preta A mamãe não vai deixar você ver o programa de titia, mas Nara Esse é o seu filho Meu gatinho Como é o nome dele? Eduardo Felipe Eduardo Felipe? Isso Nove anos Nove aninhos A idade de meu filho, Francisco É mesmo? Vem cá, mas vem cá É a mesma pessoa, são gêmeos? É, a mesma pessoa É um bom Pensei que eram dois, né? A pessoa arrochou tanto, minha filha Quem quer brigadeiro? Mas quem sabe fazer? Eu não sei Você sabe, Suzete? O Celinho também sabe Suzete, vem aqui comigo Vem cá, Suzete Ai, meu Deus Gente, eu amei a produção Vou explicar pro público que tá em casa Tá? Aqui tem achocolatado Não posso falar o nome da marca Que eles não estão me pagando Mas olha que máximo Eles botaram uma embalagem, ó Eu acho que eu vou vender pra comercializar Chocolate e caixa preta O Olímpio, que pediu pra fazer O Contra Regra, cadê? Foi ele? Ai, que fofo! Então, olha só Aqui a panela tá quente já Tá ligada Ótimo Tem manteiga Gente, não tô ganhando pra fazer esse merchan, pelo amor É, se não pagar Tem lente condensado E tem a choc... Façam pra gente comer? Se pagar, a gente fala, né? Se precisar de ajuda, ó As meninas estão aqui Tá? Vem, dá Deixa comigo, gente Andressa, Pamela, Carol, Alice Todo mundo pra ajudar As meninas Que a gente vai comer um brigadeiro básico Vem cá Deise está de regime E Nara também Eu também Você também? Tô bem Gente, é difícil isso Eu fechei a boca É difícil, mas eu tô fechando Não, é muito difícil Pra mim tá sendo assim Horrível Peraí, então vamos lá Sem remédio? Sem remédio Pra mim tá sendo ótimo Mas você também não toma remédio Jesus mesmo, Jesus tá foda Eu tô indo Na academia Biorritmo, linda Alô, alô, dona Preta Eu tô ouvindo alguém falar comigo Dona Preta Tem alguém falando Cadê? Sou eu aqui, dona Preta Que é, Ed? Aqui, meu computador Oi, Ednilson Tudo bem, dona Preta Tudo bem, meu amor? Oi, dona Preta Olha, você viu meu computador? Que lindo Não, eu tô amando seu computador Gente, esse é o Ednilson Meu porteiro do meu prédio Oi, gente Tudo bom? Olha, o pessoal do FET Femme tá te dando oi Oi, gente Tudo bem? Tudo Nossa, Ednilson Eu tô com um trabalhão aqui Não para de chegar e-mail pra senhora Nossa, e tem muito Tchutchu, meio Tem muito Ó, inclusive Eu vou ler um aqui pra senhora Vem cá, fala inclusive de novo Porque não é inclusive É inclusive Como? Inclusive Ai, Ednilson Meu Deus Ai, eu tenho um probleminha Não sei se a senhora percebeu Claro que eu percebi Fala, tem um e-mail aí Tem um e-mail aqui É o seguinte Eu vou ler pra senhora Oi Tenho 21 anos Me chamo o Ney Ele é fãzão da senhora Ele tá pedindo pra senhora Mandar um CD autografado E uma calcinha usada pra senhora Não, não, calcinha não Pois é, não dá, né, dona Preta? Não, Ednilson Responde pra ele Dizendo que o CD Pode deixar que eu responde ele Eu mando O meu CD, o Preta Portê E a calcinha eu vou ficar devendo Pois é, pode deixar que eu vou E vou dar um pitch nesse rapaz Eu tô muito feliz que você tá informatizado E tá tocando a música de meu pai, ó Vai, lê mais um Lê mais um Aqui, é... Eu tô com um pouquinho de dificuldade Ai, Ednilson, lê, por favor Olha, Precinha Eu não perco o seu programa Pode a gente ver as outras coisas Depois desse susto que o nosso pai deu, né Agora, graças a Deus, tá tudo bem A família dele já tem Problema de pressão, problema do coração Diabetes Então a gente tem que melhor se alimentar, melhor Tentar não atracar Várias patologias Entendeu? E tem também agora, começa a doer o joelhinho Ai, meu Deus E aí, como tá o brigadeiro aí? Você acha que vai demorar? Já tá ficando pronto? Será que a gente pode comer brigadeiro Feito pela metade? Vamos tentar? Pode, Chico Sabe por quê? Porque o programa acabou Juro, o programa acabou Eu tô triste Briga, Preta Mas olha lá, a Suzete já tá trazendo Tá muito quente Tá muito quente Tá muito quente Tá muito quente Não 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 Levanta, gente Eu amei que vocês vieram Obrigado, pessoal de Santo André De São... De São... São Caetano É o ABC Paulista Dominando o Caixa Preta Enquanto a gente dança Ser feliz e sonhar A noite não tem fim Você vai dizer sim O programa acabou Tem mais, semana que vem Fede Feminine Dar a coxa No seu máximo Arrocha Arrocha Oh, baby Dança, dança, dança Vem mexendo assim Não pare, pare, pare Com o seu cantinho Sede, se sede, se sede Fala, me fala, me fala, me Tudo que eu preciso Essa noite é você E essa noite eu faço Tudo pra te dizer Preciso de amor Eu preciso de amor Se com esse seu jeito Segue, se... Atenção Quando você quiser Oi Um Dois Três Quatro Fecha Boa sorte A Fat Family Ela está contando Celinho Vai lá ajudar Ele está perdendo a cabeça Meu seis É aquela Ele está contando a cabeça Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 2 mil pontos Com 1.400 Família Lima